Ô Nath, e no que se trata de remarketing? Explica pra galera o que que é e qual é a importância de fazer remarketing. Tá. Sabe quando você vai comprar uma geladeira lá nas lojas americanas e que essa geladeira fica aparecendo pra você o tempo inteiro e ela te vence pelo cansaço e vai lá e com? Que é o seguinte, geralmente, na grandissima maioria das vezes, principalmente a gente tá vendendo pra público frio, a gente não consegue matar todas as objeções da pessoa no primeiro momento que ela entra na nossa página. Então, às vezes, ela vai ver essa garrafa de água, ela vai se interessar pela garrafa, ela vai querer comprar, ela vai até digitar os dados lá. Mas só que a compra na internet, especificamente, é uma compra muito de impulso, é muito emocional, né? Então, pode ser que no primeiro momento a gente não consiga vencer toda, quebrar todas as objeções da pessoa. E o remarketing existe pra isso, pra gente voltar até aquela pessoa e aí a gente volta através de anúncios de quebra de objeção. Mais uma vez, a gente precisa conhecer o avatar pra entender as objeções. E daí a gente vai bombardeando a pessoa com aqueles tipos de anúncios que quebram objeções. Então, fulano, fulano não, né? Que a gente pode falar o nome. A geladeira apareceu pra você. Aí a geladeira aparece pra você falando que você pode dividir 12 vezes. Aí a geladeira aparece pra você falando que ela tem uma economia maravilhosa de energia. Aí a geladeira aparece pra você falando que você ganhou o frete grátis. Então, se você tava na mínima indecisão se compra ou não, o remarketing serve pra isso. Não suba qualquer tipo de anúncio sem remarketing. Porque é realmente no remarketing que seu dinheiro entra. Que você vê o dinheiro entrando de fato, é no remarketing. É a campanha que vai mais te dar ruas. Legal. É sempre o remarketing. Agora eu imagino que uma pergunta que surge na cabeça da galera é, mas beleza, como é que você faz pra encontrar essas pessoas que já viram um anúncio uma vez? Obrigado. 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 Obrigado.